Música 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 Olha quanto eu fui morar na Califórnia que pode ter um carro desse, ó Pode ter um carro desse Música Música Galera, 25 mil tu comprou um carro desse aqui Dodge, irmão, bora Vamos andar que eu vou falar com vocês Da pessoa que esta dirigindo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Carro desse ai, Daniel, e ai, bora O carro é alugado, galera Mas um dia ele vai ter o dele É, fica alugado, visitando aqui o parceiro Ele vem lá de São Francisco A gente vai dar uma olhada lá na Gold Bater um papo com vocês também É, galera, esse é o Dodge É V8 essa porra, velho? V8 V8 Bebe muito, irmão Bebe muito, velho, enquanto eu vou dirigir essa porra Tem que dirigir, para saber se vai querer o carro ou não É, carrasse, velho O painel, irmão, o painel é macio Naquele painel de plástico do Gol Bolinha Ah, ele botou no modo esporte Mas ele ta nem pisando, velho Carra é muito bom, velho Ele botou no modo esporte, meu irmão Carra é um bicho, velho Parece um trator, velho Trator, dá uma pisada aí Caralho Caralho, é muito rápido Para, mano, para Caralho, é muito rápido Caralho, é muito rápido, mano Caralho, velho Vai direto, vai direto Caralho, é muito rápido O pescoço vai lá atrás, irmão Quer mais outra aí? É, galera, o carro é pica, velho Pica, o moleque alugou 100 dólares por dois dias Claro, relaxado Pica, velho, pica Vai lá então, Danelti Me fala quando tu entrar lá Beleza Não, leva tudo Ah, tu vai pegar a garrafa parada, né Caralho, pica, galera Pica Não, ele deu uma acelerada ali, irmão O pescoço vai lá atrás, velho Lá atrás Isso é V8 também V8ão Carro dos sonhos aí Challenge over R&T Carro, tem maior pressão Porque minha garrafa foi lá para trás, velho Vai Porque minha garrafa caiu, irmão Com a pressão Ai, peguei Vamos lá, galera, vamos começar a molhar Daniel, professor Vamos lá O que que é isso aí, Daniel? Fala aí Como é que é o seu... Mangueiro A gente vai fazer treino de costas e bíceps Pra quem não sabe, eu quero dar o Daniel a professor aqui nos Estados Unidos Ele era seguido lá do canal Ele era seguido, não sei se ele me segue mais Na sopa Deve ter desistido o canal Só que quando você vem pra cá, a gente... Não tem mais vida não, é É A gente vai contratar o Daniel, ele mora em São Francisco, velho São Francisco, lá com os gays lá São Francisco, né? Opa Opa O moleque é fisiculturista no Brasil também Campeão no Amazonas, né? Overall, campeão da porra toda, mano Olha o moleque que veio morar aqui nos Estados Unidos Já dá aula pra galera já Sim Já contratou o serviço dele OnlyFans e... OnlyFans e serviço também de articulação A minha consultoria online Ah é? Boa, fala aí A consultoria online Quem não tá presente aqui A gente faz via WhatsApp ou text message Manda foto A gente faz... Monta dieta, treino de acordo com a rotina Do cliente, ah Do cliente E faz tudo online Tudo acompanhamento online Quantos clientes tem no Brasil hoje? Não sei de falar de cabeça Uns param, outros tem Ah tá Então é incerto Mas muita gente quer Porque não sabe o que fazer Quando chegar na academia Às vezes Ah não, o que eu faço hoje? Aí fica perdido Então tem sempre um direcionamento De acordo com o físico De acordo com o objetivo do cliente Você precisa falar contigo no Instagram? Pode Pode Tem um link que vai direto Com o WhatsApp Pode falar direto Então demorou Vai Show, show Ah galera O Daniel sabe muito Pô, as 10? 10 cada lado Pô, vai velho Pô, vai velho Pô, vai velho Pô, vai velho Achei que ela não serve pra porra nenhuma Tem um enquecimento, né? Ó, ela joga uma sangue aqui Gera a fase da porra Fala Daniel, puxa o furão O que que é isso aí Daniel? Fala aí Puxada aberta na máquina Vamos fazer umas 15 a 20 repetições Tu faz muito pesado Ou tu faz uma repetição? Entre 8 a 12 Tu puxa mais pesado Ou mais leve Com mais quantidade Eu gosto de sentir muito a musculatura Ah, entendi Porque trabalhar dorsal Acho pra mim Acho muito difícil Porque você tem que Ter a conexão Mente múltipla Ah, entendi Então tu não faz um treino muito pesado? É, eu tendo sempre Um peso Pra falhar na última repetição Entre 8 a 12 repetições Ah, entendi Na última série Tu vai fazer o quê? Quatro repetições aqui? Quatro séries Na última Sempre gosto de ir até a falha Demorou Ó, Daniel vou mostrar pra vocês Como é que todo mundo faz Até eu fazia hoje Vamos lá, Daniel Como todo mundo faz? Que é? Como todo mundo faz Faz só o primeiro Como eu fazia Curva muito É Não tá muito certo Não tá muito certo, né? Eu não gosto assim Correto Faz um correto então Eu prefiro jogar Rotacionar um pouquinho O cotovelo pra frente Estufa o peito pra cima Correto é assim, Daniel Você veja até a galera Da musculação No bodybuilder no Brasil E fala desse jeito também Espreme Tomar pra frente Do que você puxar pra trás Show Já levei uma correção hoje Por isso que é bom ter personal trim É É Faz assim, olha só Vai rápido Joga o cotovelo pra frente Isso Vai embora, Gil Faz com 7, com 7, 4, né? É o último que coloca mais, né? Aham Aqui, ó Vai Aê, pra frente Isso Espreme Boa Peito pra cima Mais dois Um Mais um Deu É, galera Na quarta Agora tu faz 3, 7 Pra finalizar Até 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 da pau, velho Até o carro da pau Já tá na segunda Já na última Quantos? Três? Tô só aí Acabou? Fez duas séries então Sem parar 2, 7 Agora sem parar Faz até a falha 8 repetições Diminui três placas Essa é a quarta repetição, né? Isso A quarta repetição Faz mais dois repetições Entre Mais Acima de seis É, demorou Fala, Daniel Qual é o seu esquema aí? Aqui, ó Tum Profissional, velho Profissional do sexo É, tô 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 voltando Profissional do sexo, ó É Eu vou voltar Como é que vai competir esse ano ou ano que vem? Ano que vem Tamo em Bucking E Preparando pra ano que vem A gente mirar um campeonato aí Tu já bebeu pro já, né? Ainda não Ah, não? Eu achei que tu fosse, velho Ainda não Amador Amador Então vai, puxa Depois mostra uma foto minha Eu vou colocar Vou deixar teu Instagram embaixo e a foto A gente vai entrar aqui com os dois pés da boca dos gringos Uh Diogão, a gente vai fazer uma remadinha com o triângulo Esticando bem lá na frente Puxa com o umbigo, ó Tá, o umbigo? Deixa eu olhar assim Mexica Fecha a escápula Squeeze Uh Um segundo de pico de contraction Embora Um segundo de pico de contraction Que é o esquema 12? É É É que nego puxa mais no peito E puxa mais no umbigo Para puxar mais a parte de baixo das costas O peito você vai subir o cotovelo Pega um pouquinho mais em cima A escápula ali Eu gosto de puxar mais em baixo Para a gente pegar o latíssimo Ah, entendi Entendi Olha isso que eu tava pensando É Uh Boa Pra baixo Peito pra cima Vai Excelente É difícil quando tu vai fazendo as coisas dos outros Uhum Mas eu tô fazendo tudo certo Tá ótimo Puxa pro umbigo Vai Isso Aqui, ó Vai Isso Aí Excelente Tá, galera aí, ó Sim Isso é o bíceps do valor Fez Fizemos nem muito pesado Esperar o avião Galera, dois exercícios só Doze exercícios que fizemos Fizemos um ali Puxada Puxada aberta Puxada aberta E agora Remada com triângulo Remada com triângulo, galera Nem foi muito pesado Ele fez quatro sete Tá? Quatro séries E no final, na quarta série Ele coloca mais duas ainda Super sete Galera, tô toda inchada Minhas costas estão inchadas E eu achava que não precisava de personal Pode contratar, galera Aí, bom pra caralho Qual foi, Daniel? Diz aí Fazer essa Essa máquina aqui Não tem mistério Ensina pros frãos que nem eu Eu achava que não precisava de personal Doze também, primeiro? Estica bem Doze Não, a gente sempre estica bem Aqui, ó Escapula Primeiro escapula Depois você puxa Squeeze Tudo bom, filho? Parece Ramondinho, hein? Ainda não? Ramondinho lá de Oakland Pior cidade quase, né? Foi? Foi Devagar Boa Lá em cima Conseguiu? Devagar é melhor? Ou negativa? Não, tanto faz Isso Isso Puxa, explode E sobe devagar Boa Controla Estica o braço todo Isso Estica o braço todo Esse cara falou Tá falando Boa Alonga bem É pra alongar isso aí Qual a boa aí, Daniel? Você deita aqui Você pode pegar nessa posição Ou nessa Eu gosto de pegar mais fechado Mais fechado, demorou Subiu Chegou Não precisa nem puxar muito, né? Squeeze Não precisa nem puxar muito, galera Passar uma posição das costas mesmo E desce Pesado, né, velho? Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho pesado? Não, tá normal Tá de boa Squeeze Excelente Doze Não 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 O Moleque é a escorta Ele quer dois de 25 Coloca o Madi Eu vou colocar 35 aqui Queremos colachar, né? O que fazer, Daniel? Quatro séries também? Quando a gente começa a treinar, ainda mais nessa atmosfera dessa academia aqui... A academia que eu falei agora... Eu sou suspeito pra falar que eu amo treinar, ainda mais essa vibe aqui dessa academia, que é uma das melhores do mundo... Olha aí, olha... Caio de 75 anos, mais shapeado... Qual foi, Daniel? Vamos fazer o quê? Quatro séries aí? Vamos fazer três séries aqui pra explodir o bíceps Não tem mistério Tá pesado ou tá bom? Tá de boa Essa máquina aqui é diferente Articulada Articulada, eu gosto dessa máquina Aí, olha... Só... Testosterona Testosterona Nandrolona Hemogenin O que mais, Daniel? O que mais? Hemogenin E um toque especial que... De trembolona Se fosse trembolona, eu já tava nervoso Se eu tomasse metade disso aí, ele tava pra louco Já tomou trembolona, já? Já, só pra capetir Quatro semanas, seis semanas Já tomei, tu conseguia dormir, velho? Não, três horas da manhã acordava com fome Irmão, eu não conseguia dormir nada Suando e ansioso, velho Isso aí eu nem indico pra ninguém, não Pra ninguém, velho Já tomei uma vez, não compra essa porra, velho Bora, deixa eu continuar a puxar Já tá gravando o jogo, né? Vamos ver se vai Bora, só vez Tá de boa, tá de boa Você tem oito? Dez, vai Dez? Dois Três Eu faço com menos peso quando eu tô sozinho É, mas tu consegue, velho Mas quando tá junto, Thiago, hein? Vai Tu encara, que nem mulher feia É Tu sabe que é feia, mas tu encara Mas você não encara mais ninguém, cara Mas eu tô morto É Deu Vamos fazer Quantidade de mulher aqui, Daniel Fala aí, o que que tu falou? Fechar o olho, como é que faz? Se tu fechar o olho aqui? É, não, aqui se você quiser sair com alguém aqui Da academia, só o que tá aqui Só o que tá aqui, ó Fala aí, o que que tu faz? Ah, não, vou escolher Pode fechar o olho e apontar Que você vai estudar bem Fala o que que tu faz? Tu fecha o olho e aponta Fecha o olho e aponta A que vier tá boa A que vier tá boa A que vier tá boa A quantidade de gente bonita aqui, galera É, 99% Deixa eu andar mulher, tá? Eu sou hétero, alfa Ah, velho, não tem erro, né, velho Tá no melhor ambiente Você vai ver, encontrar gente bonita E gente legal Mas tem muita gente Muita mulher bonita, velho É Muita mulher bonita Difícil ver, mas Vi que uma, uma Mais ou menos, velho O resto é tudo top Né? É isso mesmo Tá no ambiente que você vai encontrar Gente legal, gente bonita É, mas eu tô morto O Daniel pode É, eu ainda posso Quer dizer Tu ainda não Tô mais ou menos É O Daniel tá no mais ou menos Ele tá aí em relacionamento Com a brasileira aí Mas é isso aí Vambora Última série O cara fica O cara tem um abração 50 de braço Vai, Daniel Ramondinho vai 50 mas eu não Dá pra levantar não Deixa eu ver aqui Tenta aí Vou tentar Vou tentar Vai, vai Tá gravando Tenta aí É peso chegado Quanto que é? 100 libras? É 30 libras Não dá Não dá É muito pesado Aí galera Quem quiser Quanto que você paga Vai levantar isso aí Só com uma mão Só o Bruno levantou O Bruno Silva Ferremada Eu vi o vídeo dele Ferremada Foi aí, Daniel Desparo Relaxo E aí, como é? Como é que foi hoje? Foi bom? Foi ótimo Aí galera, malhei menos Tô mais inchado Do que eu faço Tem personal triangula Rápido e eficiente Rápido e eficiente Eu não dou de bíceps Geralmente faço 3 ou 4 É igual faca de dois lumes Já viu? Faca de dois lumes Entra e sai letal Ah, é personal vale a pena galera Já tinha muito tempo Que eu não malhava assim Muito tempo A gente malhou aqui, uma hora só? Uma hora Uma hora A academia tava um luxo Quando chegou agora Tinha uma japonesa Muito gato entrando Jesus do céu, velho A mulher mais bonita da academia Eu acho, hoje Veio de salta Veio de salta ainda É Vamos pegar agora O Ferrari dele Posso dirigir agora? Claro Partiu Só com Não Não vai, velho Pô, como é que eu fiz, caralho? Eu só dar uma paradinha só Desbloqueei Desbloqueei Press